Música Pessoal, estamos aqui no segundo Mod News no canal de FFN Bom pessoal, cumprimento todos vocês aí e agora vamos para as notícias Pessoal, a primeira notícia de hoje é que estamos no segundo episódio AVA E bom, só agora que o Mr. Lamp Outro modder super delícia aí que nem se temos o MCPE Cara, só fazendo o Crash Landing, não sei O Respawn e tudo mais Bom, só agora que ele ficou sabendo que a gente... Que eu tô fazendo essa série aqui É decepcionante Sou um merda Mas continuando com as notícias Bom, ele tem esse novo projeto que seria chamado Moda de Pé Não tem a ver com aquela nova plataforma de mod, né É, ele tem a ver... no caso que ele falou que é um projeto assim Que ele queria adicionar coisas que ele sempre quis ver no Minecraft PE no caso Foi isso que ele me falou Então tá aí o print pra vocês E agora é hora da treta Bom, pessoal, peço que fechou o tempo aí entre o Kirito e o Ninja Extreme Pra quem não sabe, o Ninja Extreme é o criador do mod Mob Armors Que eu já mostrei a primeira versão aqui no canal E o Kirito, vocês sabem quem é o criador do mod Sao Do mod Naruto Re, desenvolvedor e tudo mais E o Magic War também Entre outros mods Bom, a treta é a seguinte, cara Parece aí que... pelo que me pareceu aí O Ninja, ele... A reclamação do Kirito parece ser assim Que o Ninja Extreme gosta só de pegar apenas os códigos prontos No caso, ele vai lá e pede o código pronto pra poder usar Sem nem analisar como é que funciona direito E essas coisas e tal Então essa reclamação, tá aí o print da parte da treta aí, pessoal Bom, eu não tô do lado de ninguém São dois grandes amigos meus Mas, né Sendo desse jeito, eu acho que Isso tá acontecendo aí de pegar os códigos Se não é correto, né Mas é correto você estudar É tentar aprender o código pra depois refazer sozinho e tudo mais Bom, eu não tenho nada a comentar sobre isso Novo mod na área, pessoal E sim, tenha a ver com o nosso canal aqui, pessoal Eu, no caso de FFN Junto com o Hector C12 Um novo modder aqui Tá sendo meio que o meu discípulo Estou ensinando minhas paradas que eu sei pra ele, né Apesar que eu não sei muita coisa Nós estamos desenvolvendo... Estamos desenvolvendo um mod De Apocalipse Zumbi, pessoal E tá bem daorinha já, Beta 1 Está no canal dele, em breve Talvez eu gravarei para o meu canal Né, pessoal E... Espero que vocês gostem aí e tal Tenham algumas funções legais Tem um celularzinho que vai te dar um item aleatório e tudo mais Tem várias funções E nós já estamos fazendo a Beta 2 Que vai ter muito mais funções, beleza Lembrando que eu não parei de fazer nenhum mod e tudo mais Pra pensar isso Eu continuo com projetos todos juntos, né Tudo mais Então, sem problemas Voltando sobre o assunto ninja Ele fez duas adições aqui no mod do Mob Armors, né Como eu disse E aí não foi código de ninguém, né Pelo que parece Ele adicionou o efeito da espada do Shulker No caso, o Shulker tem aquele efeito de fazer o mob flutuar Ele conseguiu adicionar esse efeito na espadinha do Shulker do mod dele Porque ficou bem mais top do que jogar o mob pra cima Ficou uma top, eu gostei bastante E ele adicionou também minérios no mod Esse minério ele vai fazer meio que uma chapa das armaduras Que no caso, ele vai fazer a única armadura que é mais apelada no mod Que é a armadura do desenvolvedor, no caso Beleza? Então, essas são as notícias do Mob Armors Sobre o mod Porn Rangers do PE Não é o do It's Trick, sim, aqui do canal Sim, está sendo desenvolvida a Beta 1 da versão 3 Que vai ser adicionado o Megazord, pessoal Sim, a modelagem já está pronta Falta apenas a textura E na Beta 2 terá até funções Tipo, inusitadas E tipo, que eu nunca vi também Que eu estou fazendo, né Mas que eu nunca vi em outros Megazords do MCPE Até porque eu acho que não tem nenhum mod com Megazord no MCPE Enfim, coisa nova pra vocês aí Espero que gostem da modelagem que está ficando A textura não está pronta, né Você está fazendo a textura, como eu falei Além disso, você terá algumas novidades a mais A Beta 1 aí do mod Porn Rangers Como a arma e a laser do Porn Ranger Vermelho O arco da Ranger Rosa funcionando e tudo mais Então, está bem topzinha esta versão, beleza? Temos também o novo mod de heróis aqui no MCPE Feito pelo Ged, saiedinha aí Ele está fazendo um mod bem legal Está o print com vários itens do mod Não tem muita coisa sobre esse mod aqui Mas eu resolvi passar a sua notícia Porque eu gostei Esse é bom o mod novo e tudo mais Eu converso com ele há um bom tempo já E eu estou mostrando pra vocês aqui O novo mod de heróis Se não me engano é DC Comics Algo assim desse heróis Filou logo assim, pessoal Mas eu gostei bastante desse mod, beleza? Sobre mod também de Apocalipse Parece que o Jão Gamer Também está fazendo o novo mod Apocalipse Tem várias funções Até mais avançado que o Apocalipse PE Que é o mod que eu e o Hector estão fazendo Mas, é isso aí, né? Hoje pode estar adiantado Amanhã, nunca se sabe, né? Mas enfim Ele está fazendo um mod bem topzão aí Espero que vocês gostem também Beleza? Ele tem várias funções O Twitter está pedindo mochila pra ele Eu acho algo assim, entendeu? E o Electric Delícia Lançou uma nova versão do mod Ben 10 A V3, se eu não me engano Bom, veio com várias funções novas Acho que até o Minitrix Que é indo no céu e tudo mais Está muito foda este mod Até porque o cara está fazendo É outro fodão, né, cara? Enfim Está muito foda esse mod O Obscito gravou e tudo mais Se quiser ver É só passar no canal do Obscito Que ele vai estar lá nos vídeos aí Que ele posta Que ele posta uns 40 vídeos por dia Alguns vídeos devem ter Procura lá o que você acha Mas é isso aí, pessoal Bom, sobre a Beta 8 do mod Dragon Ball Z Talvez vocês estejam esperando aí Que vocês estão meio ansiosos já, né? Ela está 50% pronta, cara Já tem algumas coisas já Que no caso seria o cabelo 3D Agora estou desenvolvendo Algumas coisas novas pra ela aí Talvez venha coisas Além da, tipo, fodas Que são adições significativas Além do cabelo 3D, entendeu? Então fica ligado aí Talvez a passagem está demorando um pouco mais Vai depender da minha vontade e tudo mais Nós estamos falando de planetas Já caiu Coisas assim, mano Coisas bem legais E o novo sistema de fly De voo do mod bem mais top também E por aí vai, mano Está bem foda mesmo Essa Beta 8 vai chegar trincando pra nós aí Ah, pessoal Eu quero falar pra vocês aqui Por que o Kirito Não está sem postar vídeo No caso ele está sem internet Por causa disso Que ele está sem Wi-Fi No caso Por isso ele está sem postar vídeos aí Pro canal, beleza? Só pra quem não sabe Pra quem não está entendendo aí, beleza? É isso E agora, pessoal Temos uma notícia aqui De um português Que é um modder muito foda Conhecedor das linguagens Mod, JavaScript E outras linguagens aí Vou estar conversando com ele É o Kratos Pessoal Quem quiser o canal dele Está na descrição aí E eu perguntei pra ele Sobre projetos novos E tudo mais Ele mandou uma seguinte frase Com três palavras Mano Olha isso que ele falou Mano Olha só Olha só Vocês viram a frase ali Né? No caso ele falou Revolução do céu Mano Pode ser No caso vocês viram ali A frase tão Que ele falou ali E bem É pra vocês compreenderem Como ele quiser Parece que é um projeto novo De mod aí Então, né O que vocês acham que pode ser Deixem nos comentários O que vocês acham que pode ser Aquelas três palavrinhas ali Mano O que pode significar Entendeu? Bom pessoal É isso Boa noite Esse foi o Mod News de hoje Espero que tenham ficado Por dentro das notícias aí Eu tava pensando Em fazer o projeto Uma vez por semana Mas talvez eu comece a fazer mais A não ser que esse vídeo Bate recorde de like Quero ver que Treze Duzentos likes Nesse vídeo aqui Eu começo a fazer duas vezes por semana Em vez de fazer uma só Beleza? Bom pessoal É isso que eu tenho pra dizer aqui Pra vocês Espero que tenham gostado das notícias Não esquece de deixar o seu likezão Pra dar aquela avaliada top Não tem nenhum mod Que tá com data prevista Pra lançar né Então Hoje é isso mesmo E bom Se você gostou aí Já falei né Deixa eu ver aqui Tô ficando repetitivo né Se inscreve no canal né Pra acompanhar mais o Mod News E sobre os novos mods Que eu faço também Beleza pessoal? Bom é isso Fico por aqui Falou, balanóis E boa noite